Os deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará realizaram uma audiência pública para ouvir familiares dos seis adolescentes mortos na chacina em Coraci, além de moradores do distrito. O tema da audiência foi o mesmo da Pastoral da Juventude. Chega de violência e extermínio de jovens e adolescentes. A gente já está há muito tempo gritando, pedindo pela vida desses jovens da juventude paraense. A gente viu os dados alarmantes, você vê as cidades de Belém, Ananideu, Amarabá, entre as cidades do Brasil com mais altos índices de homicídios contra jovens. Com medo de represálias, o pai de um dos adolescentes conta que até hoje, um mês após a chacina, as famílias dos jovens assassinados não receberam nenhuma assistência do Estado. Prometeram em uma reunião na Secretaria de Segurança Pública e até o momento não apareceu ninguém. Como é que vocês se sentem sem ter o apoio, sem ter uma definição sobre esse caso? A gente se sente com medo e a gente fica ansioso porque a gente não tem uma situação definida pela polícia. Do que aconteceu realmente, já passaram, hoje está fazendo 30 dias e a polícia prorrogou e até o momento a gente não tem uma posição da polícia. O acusado de assassinar os adolescentes, Rosivan Moraes de Almeida, ex-soldado da polícia militar, foi preso após sete dias de investigações. Ele está dentido no presídio militar Anastácio das Neves. Para presidente do movimento A Favor da Vida, que apoia a família e as vítimas de violência, crimes cometidos por policiais chocam e deixam uma insegurança ainda maior na população. As pessoas ficam assim, incrédulas, elas acham uma situação tão grave, tão drástica, como é que um ser humano tem essa coragem, friamente, de tirar a vida das pessoas de uma forma tão covarde. Quer dizer, as pessoas, no primeiro momento, elas ficam... Isso é verdade ou isso é um sonho? Isso é um filme que está passando? Temos constantemente, tanto através de denúncia da imprensa, quanto a própria Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, tem constatado que a violência em algumas áreas de Belém, em alguns bairros de Belém, ela tem se intensificado, ela tem crescido, principalmente através desses grupos de extermínio. Então, nós queremos saber, por parte dos órgãos públicos, como o combate está sendo realizado em relação a esse extermínio. Obrigado. 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 Obrigado.